Lugar da mulher é onde ela quiser. E é com esse lema que vamos falar sobre a escritora Otávia E. Butler Landing. Ela fez história e revolucionou a ficção científica. O legado foi tão importante que já está marcado até no planeta vermelho, a quilômetros de distância. Entenda essa história. A NASA anunciou na última sexta-feira que o local de pouso da Perseverance, em Marte, será batizado de Octavia E. Butler Landing, em homenagem à escritora de ficção científica. Ela foi a primeira mulher afro-americana a conquistar prêmios notórios neste gênero literário. O trabalho de Butler explora temas de raça e igualdade de gênero na humanidade com foco nas experiências das mulheres negras, em uma época em que as vozes femininas estavam ausentes da ficção científica. O notável trabalho dela inclui as histórias Kindred, Blood Child, Speech Sounds, Parable of the Sower, Parable of the Talents e a série Patternist. De acordo com Katie Stack Morgan, cientista assistente do projeto Perseverance da NASA, a escritora inspirou e influenciou toda a comunidade científica planetária. Então, nada mais justo do que a homenagem. E agora, uma ótima notícia para os amantes da Fórmula 1. O Brasil vai ser incluído na plataforma de streaming que transmite as corridas. Como a TV aberta desistiu de mostrar a temporada por aqui, a internet tomou esse lugar em 2021. Vejam só. A Liberty Media, detentora dos direitos sobre a Fórmula 1, deve anunciar amanhã o lançamento da nova versão da F1 TV Pro, a plataforma de streaming para a temporada deste ano do Mundial. Entre as novidades está a transmissão das corridas ao vivo para o Brasil. A Eslováquia e a República Tcheca também vão ser incluídas. Com isso, o aplicativo sob demanda da Fórmula 1 vai ficar disponível em 85 países. O F1 TV Pro já era comercializado por aqui, mas por conta de questões contratuais com a TV Globo, que tinha os direitos de transmissão, o serviço não podia transmitir as provas ao vivo e os assinantes podiam apenas rever corridas antigas. Com a mudança dos direitos para o grupo Bandeirantes, a plataforma vai ter todos os recursos já disponíveis em outros países. Os assinantes vão poder assistir aos treinos e acessar as câmeras on-board dos pilotos, por exemplo. O valor oficial da mensalidade ainda não foi divulgado, mas deve ser de R$ 279 para o plano anual e de R$ 28 para o plano mensal.